A diretora de avaliação de políticas de saúde de Aparecida de Goiânia diz que a doença evoluiu muito rápido no paciente. Ele começou a apresentar sintomas no dia 20 de dezembro, teve tosse, dificuldade para respirar, teve queda na saturação e procurou unidade de pronto atendimento do município no dia 24 de dezembro. Entre os dias 25 e 26, quando houve a estabilização do quadro, ele foi transferido para o Hospital Municipal de Aparecida, já entubado, direto para uma vaga de UTI, mas infelizmente no dia 27 de dezembro ele veio a óbito. Então somente três dias a partir da procura pelo atendimento. A primeira vítima fatal da variante Ômicron no Brasil trata-se de um homem de 68 anos que já tinha tomado as três doses da vacina contra a Covid. Mas ele era hipertenso e tinha complicações por causa de uma doença crônica no pulmão. Se contaminou depois de ter contato com um idoso de mais de 80 anos que segue internado na enfermaria. Essa infectologista explica que apesar dessa morte, não podemos entender a variante de maneira errada. Ela não é mais letal e sim mais transmissível. Ela tem menor tropismo, menor afinidade pelas células pulmonares, então levando a uma menor letalidade, a uma menor caso de internações. Então assim, teoricamente ela é menos perigosa do que a variante Delta. É isso que a gente sabe até no momento. Só que ela é mais transmissível. Mas nos casos de pessoas com comorbidades, como foi o caso desse idoso de 68 anos, a comorbidade em si já leva a ter uma doença pela Covid-19 mais grave. A Aparecida de Goiânia tem 55 casos registrados da Ômicron. A transmissão comunitária foi informada há mais de 10 dias. Um alerta que a gente faz é para a velocidade que a Ômicron tem crescido no município. Então por realizarmos esse programa de sequenciamento genômico semanal em grande escala, a gente tinha uma predominância da Delta até o final de novembro. No início de dezembro, quando houve as primeiras identificações de Ômicron no município, a prevalência estava em 15%. No final de dezembro, ela já cresceu de uma forma muito importante e chegou a mais de 93% de todos os casos sequenciados. Então isso nos mostra como é uma variante extremamente contagiosa.